E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Vamos usar o mesmo alvo do vídeo anterior e vamos usar outro armamento, só que no modo CCRP, lançamento, é lógico, né pessoal? Vamos usar, pera aí, só descer aqui, armamento, já está selecionado. Nós usamos a MK82SE no sistema CCIP. Vamos usar a mesma bomba no lançamento diferente, no CCRP. Opa! É... 3.36 e 6.6, 12. Vamos lançar 12 bombas, só que não precisar descer lá embaixo não pessoal. Beleza, beleza, beleza. É só colocar uns mísseis aqui para ficar bonito, tudo balanceado. Vamos usar o IM. Vamos dar um zoom aqui. Então o vídeo vai ser mais curtinho que o outro pessoal. Aí ó, beleza. A configuração tecnicamente vai ser a mesma, só que o lançamento será no sistema CCRP. Só dar uma distância maior aqui. Opa, foi muito. Pera aí, vamos no segundo. Beleza. Dá tempo da gente configurar lá, apesar de ser uma coisa simplesinha. Então vamos usar o mesmo armamento, só que o mesmo armamento assim, né? A mesma ogiba da bomba. Só que essa aqui é para lançamento... Pera aí. Essa aqui é para lançamento CCRP. Essa aqui é a MK82LDGP. Bora lá pessoal, simplesinho. Bora lá. E aí galera, estamos aqui de novo já dentro da aeronave. Vamos testar a MK82LDGP... Já esqueci até o nome. MK82 no sistema CCRP. Fica mais fácil, né? Falcon BMS 4.33 para recrutas. É foda, viu? Pera aí, só centralizar aqui que eu não vou ter que descer um pouco aqui, senhores. Só alinhar aqui, porque nesse sistema aqui, como as bombas são um pouquinho burras... Tem que estar bem alinhadinho. Não precisa estar muito baixo não, mas tem que estar bem alinhado. Acima de 10. 10 mil pés, senão ele começa a chiar aqui para você. Beleza. Vou alinhar aqui com a ponte. Cadê a ponte? Está em algum lugar ali na frente. Não sei onde. Vai estar ali. Ah, e ela ali. Deixa eu alinhar aqui. Ixi, está ruim a coisa aqui. Pera aí. Só um pouquinho mais para a esquerda. Beleza. Eu acho que aqui vai dar. Não vai dar não, mas vocês vão entender o sentido da coisa. Pera aí. Um pouquinho para a esquerda. Vamos manter esses 11 mil pés aqui. Eu acho que vai dar para acertar a ponte. Eu acho, né? Pera aí. Só configurar um negócio assim rapidinho aqui. Opa. Opa. Só alinhar aqui. Com a telha linha aqui, nós configurar o armamento aqui. Opa. Dá um zoom aqui, senão você não enxerga, né? Vamos colocar as 12. E vamos usar essa configuração aqui. Só que você está desalinhada para caralho. Pera aí. Aí não vai ter graça. Pera aí. É só trocar essa vista aqui. Está dizendo que está desalinhada para danada. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho para a direita. Olha lá. A bomba já está descendo. Pera aí. É só acelerar aqui. Vai na mão mesmo. Pera aí. Espero que a mão seja boa, né? Vamos ver se dá para ver alguma coisa ali. Pera aí. A ponte está ali, né? Vamos ver se ela acerta bem longe ou bem perto. Com essas bombas meio burrinhas. Opa. Olha lá. Sentiu? Olha lá. Olha lá. É lógico que eu não acertei em cima da ponte, né? Mas na altura dessa também, né? Vou dar um zoom ali. Olha lá. Se você estivesse mais baixo e fosse lançar no sistema CCIP, como eu fiz no vídeo anterior. Dava para acertar de boa. Mas como o objetivo aqui era só mostrar como se usa a bomba. Você vê que é rei feio, né, pessoal? Olha lá. Olha os buracos pretos aqui. Está vendo? Olha lá. E as de santa são as bombas. Eu não sei se vai compensar fazer outro vídeo desse. Vocês entenderam o sentido da coisa, né? Ou seja, eu posso lançar várias bombas. Olha o tanto de buraco. Como eu falei, essas bombas são burras, não são lá grande coisa. Mas deu para entender, né? Devia ter colocado o waypoint de navegação aqui mais tarde, né? Eu coloquei ele bem aqui no meio. Então, o computador entendeu que daqui para frente ele podia calcular. Talvez eu faça outro vídeo, mas esse vai ficar desse jeito, pessoal. Qualquer coisa, posta aí e cobra de novo. Falcon BMS 4.33 para recrutas. MK 82 no sistema CCRP. Não acertou a ponte do jeito que eu queria. Mas vou ter que postar outro vídeo depois. Eu vou ter que passar para o próximo armamento. Até mais, pessoal. Valeu!